Gravando? Bora! Um quartinho, thank you! Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sejam bem-vindos a mais um encontro especial e inédito Com grandes artistas da música brasileira Hoje, tendo o prazer de receber Luciana Mello e Roberto Menescal Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Eu queria saber de você, Menescal Se você se lembra do dia que você falou Eu quero ser músico Eu me lembro Na verdade, eu me lembro a primeira vez Que música apareceu pra mim Eu era muito garoto E meu pai deu duas gaitinhas de boca Chamada Dó Ré Mi, gaitinha desse tamanzinho E aí, quando ele chegou de noite Eu falei, pai, ó Ele falou, ué, quem te ensinou isso? Não, não era pra tocar? Eu falei, pera, mas quem te ensinou? Não, eu toquei Ele falou, Renato, chamou meu irmão Pega a gaitinha, toca Ele falou, ué, você tem jeito pra música Eu não sabia o que era jeito pra música Mas a decisão, a decisão Foi quando encontrei o Tom Jobim pela primeira vez Que eu, puxa, meu Deus até hoje, né? Peço perdão pelo meu pecado toda noite Hoje eu fiz isso e tal, né? Aí, eu passei um ano tentando conhecer o Jobim Saber onde ele ia, eu ia Aí tomava todas, né? Aí ele errava pra casa Já tá meio bêbado E eu não consegui conhecer E aí ele bate na minha porta Menesca Menesca Eu digo, sou Eu meio sem voz Ele falou assim Olha, você tá ocupado? Porque eu tava com uma menina Meio ensinando umas coisas pra ela Sim Eu falei, não, não tô gravado, é culpado, não Ele falou assim É porque o João Gilberto ia gravar comigo O negócio pro Orfeu da Conceição Do filme, né? Tristeza, não Tem aquela música toda E o João tá com febre, não pôde E indicou você Você poderia? Claro, poderia, né? Olhei pra menina, assim, fui E aí gravamos até tarde da noite E ele falou assim Vem pra cá que eu quero acertar com você uma coisa O que foi? Cachê Eu vou receber um cachê de você? Do Tom Jobim? Que legal Não, Tom, não tem negócio Não tem negócio Tá? Aí ele falou Então vamos jantar fora, conversar E sentamos pra jantar Ele falou assim O que você tá fazendo na vida? Eu disse Tô estudando pra vestibular, pra arquitetura Porque meus irmãos eram arquitetos, né? Três irmãos arquitetos Vou fazer o exame pro Banco do Brasil Porque meu pai falou que é seguro Que não sei o quê E pra marinha Que ele gosta muito da marinha Que você entra pra marinha Fica a vida inteira Então ele falou assim Larga essa bobagem toda E vai ser músico Era o que eu precisava Cheguei em casa e falei Vou ser músico Tá, primeiro acabou a mesada Tá, primeira coisa Aí virei músico Maravilha Ainda bem Ainda bem, graças a Deus Que bom, é Só uma curiosidade Se você não fosse músico O que você gostaria de ser? Eu, infelizmente, ia ser arquiteto Ah, mas eu Porque meus irmãos eram Mas eu não tinha nada a ver com aquilo Não tinha nada E você, Lu? Você tem essa recordação? Dá pra dizer que você já nasceu Numa família rodeada de músicos É, pois é Você sabe que Você fez essa pergunta Eu lembrei aqui Que o Jairzão tinha a melhor resposta Pra eles, né? Que falaram Se você não fosse cantor O que você seria? Ele falou Eu tentaria ser Muito boa Ou seja Não tinha saída Sem saída Foi legal Foi uma história Que ele assobiava o dia inteiro O Jairzão assobiava o dia inteiro E batucava Aí um dia a gente cansado De horas de vanha Ele assobiando Minha mãe Pô, Jair Pelo amor de Deus Deixa, vamos descansar um pouco Aí ele ficou meio burrado Aí o Jairzão falou Pai, se eu não fosse cantor Ia ser o quê? Eu ia tentar ser Burradão Ou seja Eu também Eu ia tentar ser Ah, mas comecei cedo, né? Também foi meio assim Eu lembro que meu pai Ouvia as músicas Que ele ia gravar Em toca-fitas ali, né? No disco e tudo mais E eu pra casa inteira ouvi Sim E aí A gente acabava ouvindo ali Aí tinha uma música Outra que a gente gostava Acabava aprendendo, né? Pô, eu vou escolher essa Aí ficava horas ali na salinha Aí escrevendo as letras e tudo E aí numa dessas, né? Ele, enfim Ouvindo lá música pra gravar E eu já sabia música Já cantava música Ele falou Ué Mas assim, né? Super afinadinho Não sei o quê Pô, você quer cantar? Quero Pra gente era uma parra, né? Era uma bagunça Pô, ir no estúdio E aí fui fazer depois Mais pra frente Mais adolescente assim Aí comecei a fazer teatro Teatro musical Aí aula de tudo Que é coisa Eu sabia que eu queria estar lá Sim Aí eu brinco, né? Eu falava Meu sonho era ser o Michael Jackson Na verdade Eu amava o Michael Jackson Sim E aí eu queria cantar Dançar Atuar Eu queria fazer tudo Em cima do palco E se você não fosse cantora Você ia tentar também Eu não sei, cara O que eu seria Eu lembro que na época de escola O povo falou Pô, Lúcia Se você não der certo Que eu duvido muito Você podia fazer psicologia Aí eu fui fazer Eu fiz filosofia na faculdade Eu costumo dizer que é um chamado Você tem esse chamado A gente nasce com esse dom E aí vai trabalhando Pra que vire um 50% dom 50% de esforço E vale muito a pena Quando a gente compõe uma música Quando você chega no coração das pessoas Quando você tem vários relatos Das pessoas dizendo Como o que você fala O que você canta A tua música mudou a vida delas Você sabe muito bem disso Então é muito gratificante Muito bom Ainda bem que houve o chamado Pra nós todos aqui Menescal O que passa na cabeça De um compositor Dizem que a gente tem Um parafuso de menos O Manuel de Barros Fala que a gente tem um parafuso Demais E como que funciona Primeiro O que surge pra você primeiro Uma melodia Uma harmonia E depois Eu tenho curiosidade Aparece como um filme Na sua cabeça mesmo Você sabe o que está acontecendo E na verdade Fica tentando traduzir Aquilo que você está sentindo O que não deve ser muito fácil Conta pra mim um pouco Eu acho que tem Comigo tem Umas três maneiras diferentes Tem essa do que vem Que chega em você E você fala Oba, isso aqui eu vou desenvolver E sofri muito com isso Porque eu não tinha celular Não tinha nada Você fala Não perdi Como é aquela melodia E você perde Perdia muito um carro Quando tinha trânsito Vinha logo a coisa Ah, já chegar em casa Perdia Agora Normalmente O meu parceiro maior Que foi o Ronaldo Bôscoli E Ele falava assim O que que você pensou Quando fez essa moza E eu sempre via Que vinha de um fato Sabe Ah, isso aqui eu estava assim Sabe Ali naquela pedra Depois A gente fazia mergulho Na época Eu estava lá Assim Olhei o mar Fiquei olhando Fiquei olhando E de repente Fiquei tanto tempo ali Às seis horas da tarde Sete Aí começou a escurecer Eu falei E a praia Não vejo mais Aquela praia enorme Foi acabando A Ronaldo falou Nossa praia Que não tem mais fim Acabou Aí você vai Mais um dia O próprio barquinho Quer dizer Que a gente estava Enguissado no mar Né Uma situação péssima Com a turma da Bossa Nova Que sempre me pedia Para levar E eu nunca levava Porque eu falava Vocês bebem Vocês acordam tarde Minha pescaria é séria Sim Mas um dia eles falaram Não Nós vamos acordar cedo Vamos E nesse dia O barquinho Enguissou Vocês conhecem Cabo Frio Bem? Sim Tem Cabo Frio Tem Arraial do Cabo É Sim Depois tem a Ilha do Cabo Depois tem a Angola África Não tem mais nada Nós estávamos Nós estávamos Em direção à Angola Quer dizer Depois da Ilha do Cabo E aí O metódio não pagava Não pegava E eu já naquela coisa Da manivela Que era o último recurso A chave não rodava mais Taca-taca-taca 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 E o pessoal Ah Eu disse Calma Vai escutar Taca-taca-taca E eu comecei a brincar Taca-taca-taca 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 Morreu Taca-taca-taca 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 Aí quando amarrou a corda Ficou todo mundo Todo mundo macho Aí a gente fez assim O barquinho vai A tardinha cai Que demais E no dia seguinte Na casa da Nara O Ronaldo falou Como é que aquele negócio Do barquinho Foi o barquinho Não, isso eu não me lembro Do motor Eu digo Pai Ronaldo Não sei se eu me lembro Mas ele falou Tinha um swing legal Aí me lembrei Taca-taca-taca 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 Taca-taca-taca-taca Realização desfavorável Perigosa Perigosa mesmo A gente faz música Transforma tudo em música Que maravilha Poetiza a vida E tem a outra Que é de encomenda Por exemplo Bye Bye Brasil Que eu fiz com o Chico C.C. Diegras Que era diretor de cinema Famoso na época Falo Eu quero uma música Tua com o Chico Nunca fiz nada Eu sei que eu quero Eu quero a tua melodia Com a letra de Chico Aí fez o encontro dos dois, Chico, faz a letra, eu ponho a música. Não, faz a música, eu ponho a letra. Pela cerimônia, mas no dia seguinte, eu, mais afoito, falei, já fiz. Foi o primeiro. Essa tem encomenda também. O Simples Desejo não foi assim? Era para um filme, né? O Simples Desejo é, que a Lu gravou. Foi um filme que a gente criou a música em função de uma cena, né? Não foi usada no filme. Essa música aqui? Não, é uma outra. Hoje eu só quero que o dia termine e venha dele e do meu irmão. E eu me lembro disso aí. Eu me lembro que o Jair disse, Pô, Lu, você está por perto? Eu era lá na casa. Eu falei, eu estou por aqui. Ô, vem aí gravar uma música para a gente que a gente precisa mandar aqui. Era uma cena de um filme e tal que não foi usada. E eu me lembro depois, né? Porque não era... Eles queriam uma música mais famosa. Isso, foi uma música da Marisa Monte, inclusive. E acabou ficando famosa. Se vocês tivessem esperado um pouquinho, um filme filmoso. E essa que a gente fez aqui? Essa é a... Um Amor para Todo Dia. Que é uma composição da Lu e do Marcelo Marrom. Foi uma das primeiras composições, né? Foi. Eu tenho algumas com o Jair, assim, né? Sim. E outras ele falando que ele perdeu várias coisas. Eu falei, a gente tem celular, mas eu perco várias coisas também. Às vezes que eu, tipo, estou em casa... Cadê o celular? Cadê? Já era. Daqui a pouco eu gravo. É. Aí dá. O fato de... Aí chamam mãe, não sei o quê. Você fala, peraí, peraí, calma aí. Aí já perdeu. Aí eu falo, caramba, eu perdi. Uma letra, normalmente, você que faz? É, então. Essa do Amor para Todo Dia foi uma coisa interessante, assim. O Marrom estava com o programa, um piloto, né? Ele me ligou, o Marrom, um amigão assim. Ele falou, Lu, cara, tem um piloto de um programa que eu quero fazer e tudo mais. É para a gente compor uma música no meio do programa. Eu falei, beleza, vamos embora, vamos aceitar o desafio, né? E aí ele falou, pô, a gente vai falando sobre música. Então ele foi em casa, né? E a gente falando sobre música, não sei o quê. Aí fazia um pedaço, não sei o quê, da melodia. Eu cantava outro pedaço. Aí depois ele falou assim, pô, Lu, vamos falar do quê? Aí eu falei, de quê? Vamos falar. Aí ele começou, pô... É, eu falei, o que você vai falar da nossa música? Aí eu já comecei, vamos falar de quê? De quê? Vamos falar. E aí foi saindo, assim. Ao contrário, é ter... De quê? Vamos falar. E aí dá jogo, né? É, porque a gente... Vamos falar de amor? Você poetiza aquilo que seria trivial na vida. Exatamente, tem essa frase, né? Poetizar o amor para a vida melhorar. Bom, já que estamos falando dessa música, que tal agora se a gente ouvir Um Amor para Todo Dia, na voz de Luciano Amelo e o violão de Menescal? Pela primeira vez, inédito. Vamos lá. Vamos falar de quê? De que vamos falar? Vamos falar do amor Que eu tenho pra dar Vamos falar de fé Talvez fotografar Registrar os bons momentos E a música no ar Vamos calar a dor Deixar o sol entrar Poetizar o amor Pra vida melhorar Seguir sempre com fé Sentir e acreditar Registrar os bons momentos E agora vou cantar E quando a canção for tocar Você vai saber Que saiu da alma Então deixa a tristeza pra lá Um sorriso, uma alegria Um amor pra todo dia É só recomeçar Vamos falar de quê? De que vamos falar? Vamos falar do amor Que eu tenho pra dar Vamos falar de fé Talvez fotografar Registrar os bons momentos Registrar os bons momentos E a música no ar Vamos calar a dor Deixar o sol entrar Poetizar o amor Pra vida melhorar Seguir sempre com fé Sentir e acreditar Registrar os bons momentos E agora vou cantar E quando a canção for tocar Você vai saber Que saiu da alma Então deixa a tristeza pra lá Um sorriso, uma alegria Um amor pra todo dia E quando a canção for tocar Você vai saber Que saiu da alma Então deixa a tristeza pra lá Um sorriso, uma alegria Um amor pra todo dia É só recomeçar É só recomeçar Um amor pra todo dia Que beleza Ô Lu, geralmente o compositor, o produtor Quando canta essas coisas É um cara geralmente intranquilo, né? Então às vezes você tá cantando Você tá pensando no aluguel Você tá pensando se o som tá afinado E a impressão que eu tenho dos cantores É que há uma entrega Como os atores, né? Tanto é que os atores Têm o tal do método Stanislavski Que você busca lá Da sua vida As memórias afetivas, né? Pra colocar isso na interpretação Na atuação Como é que é na música? Como é que é com você? Cara, eu preciso sentir Né? A música, assim Porque muitas vezes É assim A maioria Graças a Deus Tive essa sorte, né? Porque a maioria das músicas Que eu gravei São músicas que eu falava Poderia ter composto Perfeito Identificação, né? Porque é isso mesmo Porque é um negócio assim A voz é uma assinatura Né? Você só assina um contrato Se você estiver de acordo Sim Né? Se você falar Pô, legal Isso aqui Eu tô super de acordo É exatamente isso que eu queria Então muitas vezes Eu me identifico Já aconteceu isso aí também De eu me identificar muito Com a melodia Com a harmonia Mas a letra Eu falava Putz, cara Será que a gente consegue Dar uma mexida nessa letra Pra que soe mais natural Na hora de gravar, né? Porque vindo da É uma assinatura, né? A minha voz é a minha assinatura E quando você tá cantando Eu tenho muita curiosidade De saber Na sua mente O que vem? Você tá cantando uma música Como a sua Que você compôs Tem alguma imagem? Tem pessoas? Tem Porque é muito engraçado Quando a gente compõe E toca uma música Parece que você fica fixado Como se fosse uma cena De filme que você carrega Acontece isso? Com certeza A gente faz às vezes, né? Algumas, sei lá Você tá cantando Você faz um filme Do que você tá falando, né? Então você já imagina Certas coisas É porque na hora de um show, né? Assim, pra quem não sabe Fazer show é um lance Que você tem que ficar ligado Em tudo, né? O tempo inteiro Então você tem a emoção Que vem Mas você tem outras coisas Você tem que ficar ligado, né? Ou é no músico Ou é na plateia No público No som, né? Na voz Você tá saindo direitinho Então às vezes É muito difícil Porque às vezes Você não tá com a voz Tão descansada Não tá tão legal Mas ao mesmo tempo A entrega tem que ser a mesma Tem que passar, claro Só a estrada permite isso, né? Porque aí você vai vendo Onde você Pô, não tô tão legal hoje Mas beleza Eu posso colocar a voz De certa forma Onde eu possa me entregar Pra não parecer aquela coisa dura De que você E também tem uma coisa Eu produzo muito, né? Quer dizer, eu acho que a minha parte Em música É a mais importante De produção E eu vi Sem falar em ninguém Há controvérsias, hein? Há controvérsias, né? Mas em produção Toda super importante Aí eu tenho Uma preocupação muito grande Como falar as coisas, né? Um cantor Às vezes Estava produzindo Vai cantar a música De tristeza Tristeza não Tem sim Felicidade Gente Eu tô ao contrário Você tá falando que tristeza Não tem fim Sim Mas é uma alegria Não, não pode botar alegria Na tristeza, assim, né? Então A preocupação Que eu tenho muito Você tem que cantar a verdade Do que a letra tá dizendo, né? Mas isso tem muito, sabe? Sim Eu vejo E é chato dizer, né? Que a diferença entre o cantor E o intérprete, né? Exato É, é isso aí Juro que eu não falo quem é Ah, e falando nisso É engraçado Que uma impressão que eu tenho Que a música Depois que a gente compõe Ou mesmo que depois que a gente grava Ela ganha como um filho Uma vida própria, não é isso? Ela tem sorte Ela tem azar Ela roda o mundo Ou fica escondida, né? E como filho Às vezes ela traz boas Surpresas pra gente Inesperadas, né? Eu começarei pelo Menescau Por exemplo Seu filho Barquinho Que daqui a pouco A gente vai cantar Que a gente não Vocês Você se lembra de alguma surpresa Boa, inesperada Engraçada Que ela te trouxe Assim? Eu tive Eu tenho muita surpresa Porque a música Que eu dei sorte Uma das primeiras Que eu fiz E tá aí pelo mundo É uma loucura Tem perto de 3 mil gravações E aí eu recebo Coisas incríveis Ruins E coisas boas Também Ruins Boas notícias Uma cariana gravou Ela só de violão Sabe? Tão bonitinho Ela faz Dia Cantando em português Olha só Dia de rux Rux Que eles trocam R Sim Dia de rux Festa de sol E um baquinho É de lizar De lizar De lizar Num aceso no ar Tudo é velão Ah, eu já adorei Ah, que demais Velão é muito mais bonito Que verão Verão é meio É quase um verão Tudo verão Com violão Tudo é velão Uma moça Me joguei no chão, cara Aí mandei um recado pra ela Agora, tem também Tem uma francesa Que cantou Em francês O baquinho Sabe? Todo assim Aí, de repente Entra um cara Fazer um rap Ali No azar No meio do barquinho Será que é a mesma gravação? Afundou o barquinho Você volta pro meu O que é isso? Tem essas coisas também Ah, que legal Ele pode fazer o que quiser com o som Afundou o barquinho Bom, aproveitando que ainda não afundaram o barquinho É, acho que eu não afundei o barquinho Eu gostaria de ouvir agora o barquinho Na voz de Luciana Mello De Ronaldo Bôscoli e Roberto Menescal O barquinho Um prazer Dia de luz Vai estar de sol E o barquinho a deslizar E o barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão e amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai A tardinha cai Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai A tardinha cai Um barquinho vai, a tardinha cai Bom, continuando agora esse encontro fantástico. Eu acho que tem algumas coisas na vida muito marcantes, né? O nascimento de um filho, por exemplo, uma coisa desse tipo. Coisas mais trágicas, como uma pandemia, que acabam marcando a nossa vida e faz com que a gente mude a forma de enxergar o mundo, né? E nós, como artistas, é inevitável que isso não fique impresso na música, né? E eu gostaria de saber, primeiro, da Luciana Mello, se você tem algo desse tipo na sua vida que te fez mudar a sua visão e isso tenha ficado impresso na sua música? Ah, eu acho que a minha maneira de cantar mudou muito em 2009, quando nasceu a Nina, a minha primeira filha, né? Eu lembro que eu fiz o sexto solo em 2010, lançou em 2011, eu tinha acabado de ter a Nina. Acho que muda muita coisa, assim, desde o começo da escolha de repertório, de como você enxerga o mundo, né? Porque os nossos discos são muito as nossas fases, né? Claro. As fases das nossas vidas, assim, o que a gente quer, como que a gente tá vendo o mundo e tudo mais. Mas, então, essa fase, assim, foi muito importante, assim, pra mim, né? Porque eu comecei a me enxergar tendo um pouco mais, assim, sei lá, acho que eu quero falar sobre coisas legais, sobre coisas boas, mas dar um recado. Aí eu comecei a pensar nisso, assim, quando eu gravei o Na Luz do Samba também, que foi uma homenagem ao meu pai, né? Dedicado a ele, né? Que ele sempre fala, pô, minha filha tem que gravar aquele CD de São Bom, meu filho, eu sou bom. E eu lembro que a gente sempre... Ele fala, pô, vamos escolher umas músicas. Ele fala, pô, pai, essa aqui eu acho legal, hein? Aí ele, ah, olha, minha filha, tem não sei o quê. E aí, quando ele foi pro outro plano, eu falei, puxa, eu acho que tá na hora de eu homenageá-lo, né? Claro, sim. Dessa forma, assim, com esse disco que ele tanto queria. Aí chamei Alcione. A Nina gravou comigo nesse disco também. Então, são essas fases, né? E eu vi, assim, a minha filha pequena ali. Cara, veio uma emoção, assim, eu falei, puxa, cara, seria muito legal falar sobre coisas, né? Essa questão da feminilidade, da mulher. Então, gravei ali nesse disco Brasileira Guerreira, gravei na Correria, que fala, eu levo a vida na correria, sou mãe e mulher, sou força, sou graça, dou sangue, dou raça de noite e de dia. Então, teve essa questão da escolha, né? Da música. Então, acho que isso, desde 2009, acho que vai comigo até. Sim. E aí a gente começa a entender, eu comecei a entender também, onde eu estou como artista, como mulher, como uma mulher negra, dentro dessa... desse mundo, né? Desse meio artístico, assim. Então, isso aí, essas fases da vida, esses aprendizados, a gente com certeza leva para o modo de cantar, para as músicas que escolhe, né? É isso aí. Exato. É, e são coisas que fazem a gente sair muito do nosso centro, do nosso artista. A gente é resultante dessas coisas. Exato. Dos acontecimentos, né? A vida te exige, né? Que você olhe para situações que você não olhava antes, né? E você, Menescal, que você se recorda, assim, de algo que foi determinante, assim, talvez vários. É, como eu falei, quer dizer, 80% das minhas músicas nascem de fato. Sim. Mas, falando de filho também, né? Quando nasceu minha primeira filha, Adriana, eu saí do hospital, assim, fui para a casa de um amigo meu, Lula Freire, que era bom letrista, né? E falei, Lula, eu quero fazer uma música para minha filha. Sabe, eu estou... Eu vim... Nasceu, eu olhei aquele milagre para mim. Eu esperava de uma maneira, veio de outra, sabe? Que legal. Aí, eu falei, eu fiz uma música para ela, mas saiu uma música meio difícil. Saiu o que a gente chama 5x4. Sim. Sim. Sabe? Sim. E o Lula botou uma letra, né? E o Ronaldo Bosco ficou muito chateado de não ter sido ele. O Lula fez o negócio, põe no liquidificador, põe isso no liquidificador, põe isso, mexe, Adriana, Adriana, ficou assim. E, ok, ela nasceu, quem estava comigo na época, ali, fazendo show, era Wanda Sá. Aí, Wanda gravou, o primeiro disco dela, Wanda gravou, Adriana, Adriana. e começou a tocar, e a Wanda foi morar nos Estados Unidos. Aí, já vieram outras músicas, e a música ficou escondida. Sim. Bom, esqueci de falar para a minha filha que fiz uma música para ela. Olha só! Aí um dia eu entro, já na Poligrã, eu entro, eu tinha um lugar que tinha os discos todos, e ela, com 15 anos, descobriu, puxa, disco, música, começou a descobrir, e aqui, ah, que pai, essa música é legal, e tal. Aí um dia eu entrei, e ela estava no chão, assim, com os discos, falei, pai, tem uma moça aqui que eu não conheço, que se chama Wanda, eu digo, o que que tem? Gravou uma música chamada Adriana, eu falei, oh, minha filha, desculpa, desculpa, eu já me esqueci de falar, eu fiz para você, ela falou, fez para mim? Essa música é para mim? Aí eu falei, olha, estou fazendo um show, aí já Wanda, Wanda, depois que voltou para a Brasil, 15 anos depois, eu falei, estou fazendo um show com Wanda e Miele, eu queria muito que você fosse, aí no show nós tocamos. Ah, que delícia. Pô! Ah, que legal. Eu me esqueci de falar, cara, que eu falei 15 anos depois que eu fiz a música. Nossa, parece coisa de novela, né? Tipo, agora eu não quero falar mais com você. Que engraçado, que legal. Essas coisas assim. Se você fosse obrigado a ir para o Miele ficar lá durante um ano e só pudesse carregar com você um disco com uma música, qual música você levaria? Daniel do céu. Boa pergunta. Mas, eu tenho mais ou menos umas coisas assim, sabe? Vou te contar, meus olhos já não podem ver, coisa que só o coração pode entender. Porque a música do meu mestre, né? Tom Jobim, é que me marcou muito, né? E eu fui um predador terrível, né? Eu tenho que confessar. Fui. Fui pescador de mergulho, matei os peixes todos. Ai, ai. Mas era, era assim, né? E se eu fosse naquela, quer dizer, uma ilha com água clara, com o meu material de mergulho e com a música, era essa daí. que passaria um ano muito bem na ilha. Nossa, cara. Perfeito. Porque o povo colocaria um fone de ouvido para mergulhar e ver a música. E você, Lu? Não sei te responder, cara. O que vier à cabeça, porque qualquer uma... Porque tem muita música, né? Quando você escolher uma, lembra que tem mais um bilhão que você escolheu. Então, fique tranquilo. É, mas esse é para o próximo ano que você vai passar na ilha ou depois vem a outra? Nossa, cara, eu não saberia. Eu acho que tem muita música, né? Tem muitas que eu gosto, muitas internacionais, muitas nacionais, compositores, enfim, eu acho até sacanagem. Eu estou aqui, no meio da história, estou meio de dois compositores e tem irmãos... Vem com a maior boa vontade para participar do programa e ainda tem uma roubada dessa. Ai, cara, não sei. não sei, não sei mesmo, assim, tem muitas... Não posso levar um long play, pelo amor? não posso levar um, sei lá, um MP3, posso levar meu celular com 500 músicas, eu não sei. Tem Steve Wonder que eu ouviria, Ribbon in the Sky, que eu adoro essa música, né? Essa é uma que eu acho que eu passaria. Olha que maravilha, o Wave com ela parece que faz um bom par, né? Eu acho que... Mas também tem Gonzaguinha. Não, não vale, escolhe uma. Tem que escolher uma. Ah, não sei, Daniel, talvez, ah, não sei, falei aí. A gente falou de várias músicas, acho que o Rio foi uma música que você comentou que foi feita sob encomenda, não foi isso? Foi. Você e o Ronaldo Bosca, né? Foi a encomenda da prefeitura do Rio, se não me engano, ou do governo. Um centenário, alguma coisa assim. Aí, a gente falou, porque o Rio tem uma coisa engraçada, se você perceber, deve ter uma das poucas cidades do mundo onde você tem a praia e a montanha junto aqui, correu para aqui a montanha, logo, tudo, túnel e tal. Então, um dia nós estávamos no Arpoador e o Ronaldo falou assim, acho que a gente tem que fazer aquela música, vamos fazer, vamos fazer. Aí ele falou assim, olha, nós estamos olhando aqui, a gente estava na pedra do Arpoador e você olhava ali para a pedra da gávea, ele falava assim, olha, as montanhas, agora você vê de longe, elas parecem que são de veludo, porque você não vê o detalhe, você vê um verde assim, uma coisa, né? Rio, Serras de Veludo, sorriu de tudo, né? Mas quando a gente fez, a gente fez e já umas pessoas começaram a gravar e tal, e um dia tinha um programa do Flávio Cavalcante, não sei se você ouviu falar, pelo menos. Ele quebrava os discos lá? É, que quebrava os discos. O Flávio sempre me protegeu muito, mas um dia eu falei, olha, não vai ser muito agradável não, mas você vê o programa, o que eu tenho de fazer de desagradável? Aí ele pegou um disco e jogou fora, assim, pão, o rio. Nossa! Você faz tanta coisa que eu gosto, aí faz uma besta, rio que mora no mar. Como é que um rio mora no mar? Ele falou, eu estou falando do Rio de Janeiro. Ah, ele não percebeu que era o Rio de Janeiro. Meu Deus! E o rio que mora no mar. Aí ele falou, ah, ele ficou sem jeito. Mas então tem que botar bula no disco para o cara saber. Nossa, o cara não entendeu nada. Ele ficou muito sem jeito, né? Nossa! E era ao vivo o programa dele? Isso foi ao vivo? é. Puxa vida! Ele ficou muito sem jeito, ele disfarçou, toca aquela outra e tal. Quase que eu falei, não, eu quero tocar essa aqui. Agora eu vou tocar o rio. Rio que mora no mar, sorriu para o meu rio que tem no seu mar, né? Aí você podia cantar Rio de Janeiro, que mora no mar. É, exato, precisa se inscrever. Ou Põe Bula. É, Põe Bula. Que maravilha. Então, de Ronaldo Bôscoli, Roberto Menescal, com Luciana Mello e Roberto Menescal, Rio. Até a próxima. Rio que mora no mar, sorriu para o meu rio que tem no seu mar, lindas flores que nascem morenas e jardins de sol. Rio, serra de veludo, sorriu para o meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca em lua. É sol, é sal, é sul, salmão se descobrindo em todo azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança. Sorriu, 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 sorriu. Rio é mar, é eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca em lua. É sol, é sal, é sul, salmão se descobrindo em todo azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança. Sorriu, 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 sorriu Tchau, tchau.